Olá, novamente juntos no plantão de respostas, infelizmente ainda à distância, mas se Deus quiser, logo estaremos juntos. Dona Nena, podemos dizer que os direitos humanos são direitos do espírito? Sim, porque o espírito, quanto mais evoluído, menos direitos ele reivindica, porque nós observamos que quem reivindica muitos direitos é porque realmente tem poucos deveres. Até que ponto a liberdade como direito humano deve ser exercida? A liberdade começa onde termina a nossa. O próximo tem essa liberdade de adquirir também seus direitos e não só fica subjugado aos nossos. Então, todos nós temos liberdade. Nós não podemos ter mais liberdade que aquele que muitas vezes tem menos possibilidades de expandi-la. Então, a liberdade tem que ser um direito de todos nós, mas com responsabilidade. Diante da criminalidade, que direitos tem o criminoso? Olha, nós acabamos de dizer da responsabilidade da liberdade. Se ele não tem a responsabilidade de sentir do direito do próximo, automaticamente os deles devem ser caçados, porque ele não tem essa noção de liberdade. Agora, a caridade tem que ser sempre exercida, mas muitas vezes não se pode dar direitos a quem não conhece a responsabilidade da liberdade. Quando desencarnamos, o julgamento das faltas obedece os mesmos critérios do direito na Terra quando estamos encarnados? No mundo espiritual é muito diferente, porque normalmente nós vemos aqui um plano muito pequeno. É agora, é esta encarnação. Eles têm um fichário imenso de outras vidas. Então, quando nós vamos ao juízo, nós chegarmos ao juízo no mundo espiritual, automaticamente isto é levantado. E nós vamos ver que os direitos que nós nos arvorávamos nesta encarnação, muitas vezes são tão limitados porque nós extrapolamos em outras. Então, é exatamente a noção desta responsabilidade de muitas vidas que dá aos espíritos uma responsabilidade maior de liberdade. Em que se baseia a lei humana? Somos justos? A lei humana, ela se baseia naquilo que os homens decretam como direitos. São leis da sociedade e ela é baseada por aquilo que ela é decretada. Então, a sociedade tem exatamente estas leis de acordo com a sua evolução. Então, nós vemos que há países que têm leis mais humanas, melhores, há países que as leis são mais atrasadas. Claro, porque os juízes, toda a sociedade que transcreve e dita estas leis estão dentro deste processo de evolução. É por isso que é importante crescermos e evoluirmos e conhecermos até onde nós temos este direito para não escravizarmos o próximo. E que nós vemos que quando nós somos muito atrasados, nós escravizamos o próximo. Nós brasileiros fizemos muito isto com a escravidão. Nós íamos até a África negociar seres humanos, humanos como nós, até porque para nós nos pareciam inferiores porque tem a pele escura. Então, atraso exatamente da criatura que não conhece os seus deveres e a liberdade do próximo para ser respeitada. Isso é muito importante porque nós vemos que há países que continuam ainda extrapolando mais e mais. A lei divina está também presente no progresso das leis humanas? A ética é uma conquista? A ética, dentro das leis divinas, é uma conquista primordial. Mas ela é muito difícil de ser entendida. Exatamente porque nós achamos que nossos direitos, a ética, ela diminui de possibilidade. Nós podemos fazer tudo sem que o outro se magoe. Então, nós falhamos com aquela ética que todos nós, seres humanos, devemos ter. Fala-se muito em direitos humanos. E os deveres humanos, quais são? Os deveres humanos é reconhecer que o próximo, ele deve estar também sendo amparado e olhado como nosso irmão maior. O nosso irmão maior nos ensinou isto, Jesus, porque ele não lidava só com grandes espíritos, muito pelo contrário. E nós vemos que quanto maior é o espírito, mais ele reconhece isto dentro do ser humano. Então, nós temos que olhar com muita caridade, mas é exatamente educando que a sociedade reconheça seus deveres. Porque é deveres humanos. Mas e os humanos deveres? Isso foi uma frase de Chico. Muitas vezes, aquele que reivindica estes direitos, deixa a desejar com o seu próximo, com o seu familiar, com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu cônjuge. Ele tem direito, mas deveres ele não tem? Então, perguntemos a este que reivindica tantos direitos, se ele tem deveres. Muitas vezes, ah, mas tem direito de ir e vir. Mas também tem deveres? Não só tem direitos, tem deveres. Então, nós estamos dentro deste conceito. Quanto mais deveres nós nos impusermos, menos direitos nós reivindicamos. No plano espiritual, quem rouba um centavo é julgado da mesma forma de quem rouba bilhões? Bom, se este centavo que ele roubou é o pão de um familiar seu, de um amigo, de quem precisa, este centavo vale muito. Milhões e milhões, muitas vezes, valem menos que um bocado de pão de alguém que está morrendo de fome. É por isso que o mundo espiritual, naturalmente, está neste consenso de análise, ele vai revisar qual é o prejuízo que nós fizemos. É exatamente dos deveres. Então, roubarmos uma sociedade inteira, é lógico que nós vamos ser atuados e nos comprometermos muito. É por isso que a lei de reencarnação é sublime. Ela explica exatamente isto. Como se explicaria se nós tivéssemos uma só vida e roubássemos um centavo para alimentar o nosso filho? Se a lei divina está na nossa consciência, por que não a compreendemos e ainda cometemos tantos enganos? Porque muitas consciências são obscuras, não brilham. A consciência de quem não a entende, ela é quase negra. Então, ela vai clareando e a consciência vai brilhando e brilhando de acordo com o seu entendimento. Como um ser humano pode escravizar um apenas porque ele não tem a cor da pele dele? É um absurdo, não vai entender. Então, ele quase que não tem a consciência desta responsabilidade de entendimento, de deveres e de liberdade. Bom, a gente, quando comete um erro, muitas vezes sem conhecimento, ele é atenuado. Mas não deixa de ser um erro. É atenuado normalmente, é como na lei, por exemplo, humana, o analfabeto que não sabe ler não pode ser julgado por não ter conhecimento e cometer um erro que ele não conhecia. Então, é muito importante saber que nós temos uma responsabilidade de acordo com o conhecimento. Na sociedade, como exercer a caridade com quem comete um crime? A caridade sempre tem que ser exercida. Então, é lógico que tem que haver punição, porque também nós sabemos que se isso não acontecer, vai se repetindo. Mas como exercer a caridade? Nós temos que ter casas correcionais com humanidade, onde possam estudar, onde possam exercer tarefas, onde possam crescer em entendimento, em educação. E muitas vezes é o que nos falta. São depósitos jogados de criaturas lá dentro. Isto é falta de caridade. Agora, não exercer a punição é também falta de caridade de quem foi acometido por crimes. Então, nós temos que ter bom senso dentro destas leis. Mas é claro que as leis devem ter caridade para com todos nós. As leis humanas são sempre justas? Nem sempre. Nós sabemos que muitas vezes somos julgados pelos DR, pelos títulos, pela cor da pele ainda, em muitos países. Então, nem sempre somos sociedades ainda sem aqueles conhecimentos cristãos. A sociedade tem que crescer em duas asas, como diz o Emmanuel. Em conhecimento, mas também em amor. Então, quando nós crescermos assim, nós estaremos tendo uma sociedade melhor, mais humana, mais cristãs. Qual a responsabilidade dos legisladores? Muito grande. Aquele que não tiver, nós diríamos, preparo para exercer esse caminho, não deveria fazê-lo. Porque ele se compromete muito e muito dentro do mundo espiritual. Nós sabemos que as profissões exigem de nós, muitas vezes, um desprendimento muito grande. Por exemplo, a medicina hoje. Quem não tiver responsabilidade, caridade e conhecimento de ser um médico, sabendo de sua responsabilidade, agora o médico não pode se omitir numa pandemia como nós vivemos. Assim também é o legislador. Num país que ele precisa decretar ordens para que viva com estas ordens humanas e cristãs, ele tem que se preparar para assumir um cargo destes. Porque futuramente ele responderá por aquilo que ele transcreveu. Qual o dever da sociedade com relação a crimes e falcatruas? Muito grande. Porque ele vai realmente ser punido, até por lesar uma quantidade muito grande de criaturas. Então, o vulto é muito grande. Ele será lesado. E é por isso que ele tem que ser, às vezes, condenado aqui na Terra, antes de partir para o mundo espiritual. Humanamente na Terra. Mas no mundo espiritual, ele naturalmente terá a lei abençoada da reencarnação. Reencarnará outra vez, reivindicando os direitos desta sociedade, que depois lhe negará estes direitos, porque ele não as respeitou. Devemos propagar ou calar diante do conhecimento de um erro alheio? Depende. Se não falar do erro, não tiver necessidade, e o prejuízo for maior, devemos calar. Agora, se está sendo um prejuízo tão grande que o nosso silêncio vai reverter em forma de omissão, não. A omissão também é uma falta dentro da sociedade. Então, o erro depende exatamente daquilo que nós poderemos ajudar esclarecendo. Como dar o melhor exemplo às crianças e jovens para que se tornem adultos éticos e responsáveis? Exatamente. Tendo este conhecimento de procurar errar menos, de sermos mais humanos, de assumirmos deveres desde criança. A criança tem que saber de seus deveres. A criança tem deveres. A infância deve ter deveres, a juventude mais e o adulto mais ainda. Se desde a infância ele não aprende os seus deveres e é criado assim, sem obrigações nenhuma, chegará à infância mais adulta, adquirindo só aquilo que ele chama. Meu familiar pode e deve proteger. Será aquele jovenzinho que nem estuda e nem trabalha. É um nem-nem. Então, ensinar estes deveres desde pequenino é o que melhor nós fazemos para ter um jovem com obrigações e um velho com menos erro. Até a próxima, se Deus quiser, novamente juntos. Legenda por Sônia Ruberti